E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou trazer a segunda parte, a parte final dos produtos acabados, tá? Se você não viu a primeira parte, vou deixar o link aqui embaixo, vocês cliquem, tá? Vou deixar fixado no primeiro comentário pra vocês verem a primeira parte que tá muito legal, ok? Então bora lá pro vídeo. Então meus amores, pra começar, tem essas pastas aqui de dente, ó, que acabou, minha e do meu filho, tá? Esses absorventes e protetores diários, gente, é porque assim, eu sempre tô trocando, né? Isso é bom pra higiene da gente, pra evitar mau cheiro, que fica aquela parte úmida ali, né? Aquele acúmulo ali do fluxo. Então pode ter uma proliferação de bactéria, então eu gosto de tá sempre trocando, tá? Por isso que eu uso muito. E acabou também esse óleo de amêndoa aqui, lavanda, tá? Que eu uso principalmente na região das nádegas, que é muito bom também, tá gente? Pra estria, pra foliculite, tá? E pra misturar com creme, pra passar no corpo também, pra potencializar a hidratação. Esse óleo aqui, maravilhoso, capirré, tá? Se eu focar aqui, da Abelha Rainha. Esse aqui, ele é de babosa e mandioca. Super recomendo, tem uma linha completa dele, tá? Maravilhoso. Acabou também esse tônico aqui, da Intensive, que ajuda a fortalecer também o cabelo. Também é muito bom. Esse sabonete íntimo da Apnew, gente. De algodão, doce, chiclete. Super recomendo. Tem extrato de barba, timão, arueira e malva. Muito bom. Tem um cheirinho endocicado bem agradável. Acabou também esse hidratante maravilhoso, corporal, que é da Abelha Rainha. Todo cuidado também. Super recomendo. Ele é muito bom. De rosas e manteiga de karité, gente. Uma maravilha. Mas esse vidro aqui, eu não jogo fora, tá gente? Eu reaproveito ele por causa dessa válvula aqui. Eu dou uma lavada nele e reaproveito, tá? Não sou boba, não. Esse hidratante maravilhoso aqui também, da Fitoderme Pure Secret. Loção hidratante extra perfumada, gente. Cheirinho maravilhoso, tá? Ele faz lembrar daqueles hidratantes também, da Fitoderme Secrets, tá? São muito bons. Comprei na loja americana por R$18,90. Mas você encontra em qualquer lugar aí. Farmácia, perfumaria. E o meu queridinho também, que eu nunca vou enjoar. Que é desse aqui, de rosas brancas. Inspiradora, paixão. Que é o meu favorito, gente. Já inventaram outras versões, outras fragrâncias. Mas esse aqui é o meu queridinho, tá? Sempre vocês vão ver aí. Acabou também esses sabonetes aqui, gente. Eu gosto muito de sabonete, tá? Porque às vezes você fala assim, nossa Gi, tem muito embalado de sabonete. Gente, eu amo sabonete. Eu gosto daquela espuma cremosa, gostosa, sabe? Aquela espuma envolvente. Esse aqui, maravilhoso. Maravilhoso, Brasilidades, ó. Da France, né? Esse aqui é de lima doce. Esses aqui da Lux, né? Que são famosinhos aí. Que não são caros, mas vou te falar, gente. São maravilhosos, viu? São muito bons. Esse aqui também do meu filho, Baby Zoom, né? Que é o sabonete em barra aí da Abelha Rainha. Que é maravilhoso. Já vou comprar mais daqui a pouco. Porque ele é muito bom mesmo. Super recomendo. Esses algodões aqui também, tá? Acabaram também. Acabou também essas Gillette Venus, tá? Que são ótimas. É um dos que não me dá alergia. Tá? São maravilhosos. Que esses mais baratinhos aí, gente. Não dá pra mim não. Esses amarelinhos, esses azulzinhos aí. Me arrebenta. Acabou também essas escovas aqui. Um pack que vem com quatro. Também da Cass. Uma marca muito boa. Acabou também essas ampolinhas, né? Da Skaf. São muito boas também. Pra misturar com o seu creme aí de hidratação. Acabou também, gente. Esse creme aqui, ó. De reconstrução e hidratação. Da Nasca. Ela é muito boa. Hidratação intensa pra todos os tipos de cabelo. Super recomendo. Eu comprei no supermercado BH. Mas você encontra em qualquer perfumaria ou farmácia. É o mercado da sua cidade. Super recomendo. Acabou também esse sebo de carneiro da linha Apnil, gente. Serve tanto pra pés, mãos e cotovelo. Super recomendo. E ele é baratinho. Você encontra em farmácia, perfumaria. Ou no mercado livre. Na Shopee também, tá? Você encontra. Super recomendo. E é excelente, tá? Acabou também essa máscara capilar aqui de coco, tá, gente. Que eu super recomendo pra vocês também. Que é da Cap Hair. Da Abelha Rainha. Muito bom. Custo-benefício. E é super maravilhoso. Deixa o cabelo muito hidratado. E perfumado. Tá? Super recomendo. Acabou também esse firmador de seios aqui também. Que ele é muito bom. Tá, gente. Ajuda a hidratação ali dos seios. Não vai levantar não, tá, gente. Nem milagre não. Mas ele dá, assim, uma aparência mais hidratada. Os seios, tá? Deixa com aspecto melhor. A pele fica bem firme. Tá? O colágeno ali. Porque dá uma reconstrução no colágeno, né, gente. Pra fortalecer ele um pouquinho. Principalmente a gente que já amamentou, gente. É normal. Tudo que sobe, desce, tá? Todo mundo é assim. Não tem essa, não tem aquela. E ajuda bastante, né, gente. Assim, deixa com aparência melhor. Bem mais bonitinha ali. Tá? Super recomendo. Acabou também esse aqui da linha Pepinil, tá? Esse creme em gel aqui. Um gel hidratante com ácido hialurônico. Muito bom também. Tá? Super recomendo. Tem uma linha completa deles. Por último, não menos importante. Esse shampoo aqui de hidrata e protege o couro cabeludo, gente. Nessa linha aqui, Neutrox Aqua. Tá? Super recomendo. Ele deixa o seu couro cabeludo limpinho. Deixa aquele fresco, aquela sensação de limpeza por muito mais tempo. Tá, gente? Mas não pode usar direto. Você tem que revezar ele. Tá? Porque ele faz uma limpeza. Ele tira a oleosidade do couro cabeludo. Então, se você usar com excesso, ele pode esbagaçar o seu cabelo. Você tem que alternar entre um shampoo hidratante e ele. Ok? Porque senão ele vai ressecar o seu cabelo. Tá bom? Mas eu super recomendo. E tem um condicionador dele também que ainda não acabou. Tá? Mas em breve aí eu trago pra vocês também. E é baratinho, tá gente? O kit shampoo e condicionador eu paguei R$18,90 no mercado. Ok? Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Curte, comente e compartilhe. Se vocês já usaram algum desses produtos, deixe aí nos comentários. Em breve eu estarei trazendo mais novidades pra vocês. Tá? Então, um beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui, gente!